Música Hoje seis modalidades definem as primeiras medalhas. Serão 16 na natação, 10 no atletismo, 4 no ciclismo de pista, 4 no judô, 2 no levantamento de peso e 2 no tiro esportivo. Agora pela manhã, o brasileiro Thalisson Glock terminou em segundo lugar nos 100 metros, nado costas e está classificado para a final com o quarto melhor tempo. Já o recordista olímpico na natação, Daniel Dias, disputa nesta quinta-feira sua primeira prova nos Jogos. Ele tem 15 medalhas paralímpicas, sendo 10 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Vamos torcer pelo Brasil. E mais de 90% dos para-atletas que disputam os Jogos recebem o Bolsa Atleta. A delegação brasileira vai encarar o desafio de se manter entre as potências paralímpicas, com 286 atletas, dos quais 262 são patrocinados pelo programa. Nós já realizamos os Jogos Olímpicos com muito sucesso e os Jogos Paralímpicos, que transcendem o esporte, porque eles trazem também luz sobre um tema importantíssimo, que é a inclusão social, que é a acessibilidade. Nós fomos convictos de que faremos Jogos Paralímpicos extraordinários. O governo federal tem sido um grande parceiro do esporte paralímpico, é o Ministério do Esporte. 90% da nossa delegação nos Jogos são patrocinados pelo Ministério através da Bolsa Pódio, da Bolsa Atleta. O presidente Temer identifica o esporte paralímpico e os exemplos que ele traz fundamentais para o desenvolvimento do país. Legal, vamos falar agora com a repórter Paula de Hort, que está no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Oi, Paula, mais uma vez, bom dia. Bom dia para você, Leandro, bom dia a todos. Pois é, antes de participar da abertura das Paralimpíadas, o presidente da República, Michel Temer, esteve aqui em Brasília no desfile de 7 de setembro, que acontece todos os anos na Esplanada dos Ministérios. Essa foi a primeira aparição pública dele como presidente efetivo aqui no Brasil. Antes, ele já havia participado da cúpula do G20, que aconteceu na cidade de Hangzhou, na China. O desfile de 7 de setembro aqui em Brasília, ele contou com 2.400 militares, entre ex-combatentes e tropas terrestres, que desfilaram aí com carros, motos e tanques. Além da tradicional, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que voou sobre a Esplanada dos Ministérios para comemorar o Dia da Pátria. O aquecimento foi ao som de Brasileirinho. Instrumentos, equipamentos e integrantes prontos, o presidente Michel Temer deu início ao desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. O começo contou com a participação dos veteranos e ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Militares que participaram das Forças de Paz das Nações Unidas vieram em seguida. E em ano olímpico, a maior competição esportiva do planeta, realizada pela primeira vez num país da América do Sul, ganhou destaque. Estudantes da Rede Pública de Brasília homenagearam os Jogos do Rio de Janeiro, com a apresentação de modalidades esportivas. Os atletas militares que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro também foram homenageados no desfile de 7 de setembro. Eles fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. Representavam quase um terço dos atletas que concluíam a delegação brasileira e ganharam 13 das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil. E não tem desfile de 7 de setembro sem a apresentação dos militares da ativa. Em terra, tropas a pé, em carros, tanques e a cavalo demonstraram o potencial das Forças Armadas. Cerca de 2.400 militares participaram do desfile, que também contou com a presença de integrantes da polícia e do corpo de bombeiros. A passagem da Polícia Federal foi uma das mais aplaudidas. A famosa pirâmide humana, que tem um recorde mundial de homens sobre uma moto, também marcou presença. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que dispensa a apresentação. E já de volta à Brasília, o presidente da República, Michel Temer, tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. No meio da tarde, às três horas, ele se reúne com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia que assume a presidência do tribunal a partir do dia 12 de setembro. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. E olha, as comemorações da pátria não ficaram somente no desfile cívico. Em Brasília, a orquestra sinfônica apresentou um repertório que foi do clássico ao popular. O pôr do sol na concha acústica do quartel-general do Exército compôs um cenário perfeito para o concerto da independência. O público compareceu em peso para assistir a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que encerrou as comemorações do dia 7 de setembro em Brasília. A apresentação gratuita foi um presente para os admiradores da boa música. O maestro, Cláudio Cohen, conduziu o repertório que misturou clássicos como Tchaikovsky e Ravel, trilhas de cinema como as de Star Wars e Pirata do Caribe, além da Canção do Exército e músicas brasileiras famosas como as de Luiz Gonzaga. Nós fizemos essa escolha dentro do nosso repertório tradicional, mas com o objetivo de realmente agradar aqui a todos e os diversos segmentos que estavam presentes aqui nesse concerto. O evento contou ainda com a participação da Bateria Caiena, grupo histórico do Exército, com salvas de artilharia. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!